observando o meu setup de produção sem dúvida o equipamento que eu mais troquei nos últimos anos foi o meu teclado eu passei por teclados de membrana para teclados mecânicos e outras variações de marcas e teclados mecânicos a ponto de voltar a utilizar um teclado membrana por algum tempo novamente até receber um teclado útil que eu mostrei para vocês aqui no canal na verdade ficou mais para o PC de games e agora um Kikron K4 que foi enviado gentilmente pelo pessoal da Kikron e apesar de um teclado útil ser excepcional esse Kikron chamou a minha atenção por algumas coisas em particular o que você observa quando vai comprar um teclado o tamanho dele o layout do teclado a construção quem sabe o suíte que ele usa a tarefa de digitar faz parte do meu dia a dia é certamente a atividade que eu mais faço no computador é o digito para responder e-mail eu digito em chat eu digito código digito para escrever os roteiros para os vídeos um filho realmente digito bastante para falar a verdade eu digito tanto que eu cheguei a ter problemas nos nervos das mãos por esforço repetitivo inclusive foi nessa época que eu voltei a utilizar um teclado de membrana com aquelas teclas mais baixinhas o modelo da Logitech que tem unboxing no meu Instagram se você tiver curiosidade para ver mas claro que o segredo para recuperação nesse caso não tá no teclado de membrana versus teclado mecânico tá em digitar menos simplesmente e assim eu fiz tanto que eu venho digitando no Kikron K4 há mais ou menos um mês sem sentir problemas relacionados a isso felizmente o Kikron K4 tem um valor super acessível em dólar tem algumas promoções inclusive que você compra ele por até 54 dólares olha pessoal pessoal que louco pena que quando ele chega no Brasil o preço fica inacreditável o K4 é um modelo compacto que tem inclusive um teclado numérico embutido mais ou menos com 37 cm de largura por 12 com 4 cm de altura pesando em uma 770 gramas ele tem pezinhos para que você possa ajustar o ângulo dele em relação às suas mãos com duas alturas diferentes que é um toque bem bacana aqui Kron permite que você customize muito o teclado na hora da compra desde a versão que vem apenas com um backlight branca até a versão que vem com RGB com uma placa de alumínio o que torna o teclado super resistente simplesmente não tem como entortar ele quer dizer se você for forte né tipo um Hulk da vida talvez você consiga mas eles mortais como eu não consegue você também pode escolher os suítes que você quiser entre suítes ópticos ou Gatoron o modelo que eu tenho aqui vem com suítes Gatoron Brown os suítes Blue seriam mais indicados para quem digita muito na verdade mas os Brown são meio que o meio termo entre trabalho e games então acaba sendo um teclado mais versátil você pode usar para coisas diferentes para você que a gente gosta de um smr esse é o barulho que o teclado faz quando você digita alguma coisa ele tem até 15 tipos de configuração de RGB diferente incluindo o white backlight se você gostar e apesar da gente brincar que tudo tem RGB hoje em dia para quem gosta de trabalhar em baixa luz na verdade faz uma diferença bem positiva eu lembro que eu senti falta quando tava digitando meu teclado membrana que não tinha RGB ou mesmo luz antes de falar da conectividade dele e também do uso com Linux vale mencionar que na caixa também vieram algumas coisas extras como teclas e uma ferramenta para você remover as teclas do teclado com maior facilidade além dos manuais e aquela coisa toda essas teclas extras tem um motivo o que qual é um teclado para PC e Mac e as teclas extras que vieram com eles servem para você colocar no teclado e usar o command no lugar do alt se você usar o Mac ou utilizar de repente a tecla super no lugar do option se você utiliza o Windows ou Linux além disso para usuários de Mac é um dos poucos teclados que tem as teclas de função do Mac OS também aquelas teclas especiais como aquele botão de abrir o Mission Control por exemplo para escolher a configuração correta na lateral esquerda do teclado você pode escolher entre as opções Windows Android ou Mac OS iOS e essas opções de dispositivos móveis estão aí por um motivo também o teclado tem suporte para cabo e Bluetooth para até três conexões diferentes você liga o pareamento usando a tecla FN e os números um dois e três para conectar nos dispositivos diferentes podendo ser usado no computador no seu smartphone no tablet que você tenha a capacidade da bateria é de 4.000 miliampere e hora e ela deve durar até umas 240 horas caso você usa o teclado sem luz está com elas desligadas ficando aí umas 70 horas mais ou menos se você utilizar com os RGBs ou backlight ligado o teclado não usa pilhas então para carregar ele novamente basta que você use o cabo que vem com ele que é um USB tipo C falando no cabo inclusive ele tem um material super bacana ele é super resistente também parece ser muito bem feito e por ser do tipo C você pode substituir ele por qualquer outro que você queira já que apesar de ser muito bem feito ele não é tão longo ele tem pouco mais de um metro para utilizar no Linux como eu tô acostumado eu escolhi o modo PC e eu coloquei as teclas de PC também no teclado é interessante de ver que nesse modo PC não tem uma tecla com o logo do Windows ele usa uma tecla que até parecida com aquela função de mostrar as áreas de trabalho né as janelas do gnome eu achei super bacana mas para você que quer comprar um Kikron e usar no Linux pode ser que você tem um probleminha pelo menos com esse modelo as teclas de função não funcionam por padrão as teclas F1 e F12 não atuam dessa forma no teclado fazendo com que você sempre use elas como teclas multimídia como multimídia inclusive elas funcionam muito bem pesquisando as informações da Kikron e no grupo que eles têm no Facebook para usuários do teclado que usam Linux no negócio bem específico eu descobri uma forma de fazer elas funcionarem é preciso criar um arquivo e fazer algumas configurações então eu coloquei esse processo no GitHub do Diolinux é um processo relativamente simples você pode conferir no link que tá aqui na descrição se você quiser desse jeito as teclas F1 e F12 funcionam sem problema e as teclas multimídia também continuam funcionando basta você pressionar a tecla de função outra questão é que o teclado não tem a tecla de print screen coisa herdada do Mac OS pelo visto mas que no meu dia a dia é super importante eu senti falta mas eu descobri que se você pressionar a tecla de função e o pede up por quatro segundos ela se torna a tecla de print screen Olha só que legal e ela fica assim até que você repita o processo e ela volte a ser pede up novamente caso você precise para mim a tecla de print screen fazia muito mais falta do que não tem o outro pede up então eu acabo deixando ela sempre configurada desse jeito outro detalhe que eu achei super interessante é que as teclas no lock caps lock quando você ativa elas elas mudam de cor elas ficam vermelhinhas desse jeito fica mais fácil você visualizar se elas estão ativadas ou não duas as teclas extras que vem com o teclado são a tecla ESC e a tecla para mudar a cor dos LEDs um parzinho tem a cor laranja o outro tem a cor cinza a cinza seria mais ou menos da mesma cor que a maior parte das outras teclas então vai da sua preferência se você quiser deixar um detalhe um pouco diferente e eu digo grande parte das outras teclas porque elas não realmente são todas a mesma cor elas têm um tom diferente algumas são mais acinzentadas um pouco mais claras e algumas são mais escuras e a junto com o kit o pessoal aqui com o mandou também um descanso de pulso completamente feito de madeira com um belíssimo acabamento como você pode ver a minha experiência com esse que com um K4 apesar desses detalhes de configuração no Linux em particular tem sido muito boa eu tenho gostado de usar para digitar para editar vídeo eu não jogo com ele geralmente uso o outro para isso mas é notável o quanto usar o teclado de uma empresa que o foco é fazer teclados faz diferença são pequenos detalhes são cuidados no acabamento que fazem a diferença até a próxima